Bom dia! Bom dia! Prazer ter você aqui na nossa primeira gravação e parabéns, porque a Murielle tá com um bebê novinho que tá ali fora, ali no nosso cenário, outro cenário, que é o Pablo, né? Isso! O Pablo tá com quanto? 42 dias! Olha lá, 42 dias e a Murielle já veio gravar aqui com a gente. E ele é muito fofo, viu? Bom, vamos falar dessa saladinha que você preparou. Como você mesmo disse, é uma saladinha de mãe, né? Isso! Que precisa preparar as coisas rapidinho? Isso mesmo! Bom, essa salada, como principal ingrediente, nós vamos ter a quinoa. Nós vamos utilizar a quinoa, que são 100 gramas de quinoa, que ela já vai estar hidratada, então vai ter uma maior quantidade. Uma cenoura ralada, aqui a gente tem dois tomates picados sem semente e uma latinha de atum, tá? Que pode ser um frango desfiado, a pessoa que gostar de uma carne moidinha. Então, misturamos e agora nós vamos pro tempero. Então aqui eu escolhi um caldo de suco de um limão, tá? Uma colher de salsinha picadinha, que pode usar um manjericão, pode usar um coentro. O manjericão eu amo também. Nós vamos utilizar aqui o sal, que é um salzinho do Himalaia, que tem menos quantidade de sódio, né? Muito bom pra saúde. E o azeite de oliva extravergem, um fiozinho de azeite, bom pras doenças cardiovasculares, quantidade de antioxidantes, justamente. Vamos misturar. Estamos com a salada pronta. Olha só a nossa salada, que como você disse, pode ser usada como um prato principal, né? Olha só, ó. Aqui ela foi o atum, mas por exemplo, a pessoa pode não colocar uma proteína e acompanhar com um frango grelhado, com uma carne grelhada. Muito boa mesmo. E realmente parece um arrozinho, né? Isso. Olha, mais uma vez obrigada.